E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês o aniversário dos meus dois primos que eles vão fazer no mesmo dia porque um faz um ano, o Arthur e a Júlia faz oito então eu vou mostrar pra vocês e é nóis gente, acompanha aí, agora eu vou tomar banho porque já são meio dia, o aniversário começa uma hora então eu acho melhor eu já começar a me arrumar aí eu vou mostrando tudo pra vocês vocês vão ficar de pertinho, acompanhar essa festa de pertinho e gente, a minha tia também postou vlog sobre o aniversário por favor, vem lá e comentem vim pelo Luide ai eu vou me sentir muito hoje foda, sabe? então comenta lá, vim pelo Luide e se inscreve também porque ela merece, tá bom? porque ela, juro, não porque é minha tia mas o canal dela é muito bom, juro eu fico tipo, você nasceu pra isso, hein? mas tudo bem gente, eu vou me arrumar e eu vou mostrar tudo pra vocês mas tudo bem gente, eu vou me arrumar e eu vou me arrumar e eu vou me arrumar gente, eu não consegui gravar muito então eu peguei os vídeos que a minha tia gravou que ela ia postar no canal dela só que mais pessoas vão ver no meu canal então a gente fez um acordinho e vai postar tudo no meu canal tudo, a Júlia, minha prima que bonitinha, né gente? ela, ela, porque eu sei dela é ser uma youtuber, né? então ela gravou tudo pra vocês e vocês vão ver, então deixe seu like e vamos lá no canal da minha tia porque vocês viram que ela grava bem vai, obrigada então acompanha aí a parte que minha tia gravou aqui não cabe mais nenhuma mosca tá lotado esse carro, ó coisa que tá tensa vamos no Dom Pedro aí a pessoa quer fazer tudo no mesmo dia então bora lá, né Guilherme? o que você acha? tem que chegar até o Dom Pedro fora o porta-mala que tá lotado de coisa o carro tá pesado, tadinho que dó hoje é a festinha das crianças Arthur um aninho Julinha oito anos como eu falei pra vocês eu ia filmar aqui já estamos tudo prontos agora esperamos convidados e eu vou filmar todinha a festa pra vocês estarem vendo ficou lindo, 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 lindo e nós meninos tudo bem com vocês? antes de eu falar o que a gente vai fazer aqui deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí então meninos eu tô no salão de festa como eu tinha falado lá em casa pra vocês que eu tava toda desalbornizada e eu sou a mulher maravilha meu irmão é super homem que é o ar do sítio aqui eu vou mostrar todos os cômodos dos todos os cômodos eu não sei falar direito cômodos é, minha mãe falou do salão de festa do salão de festa vamos começar daqui fora bem, meu, sua obra, né? aqui eu pulo a rua tem essa casa descorrega e tem essa casinha aqui, ó essa casinha aqui tem um banco a caixa de presentes aqui é esse é meu irmão lindo aqui vem com uma caneta pra você tipo eu vou assinar aqui o que eu gosto pra falar pro Arthur aqui ali atrás tem dois bancos não sei se vocês conseguem ver duas mesinhas com dois bancos e aqui tem uma mesa gigante ó, gigante e aqui tem outra em cima, assim, da minha mãe tipo, sei tem esse negócio aqui o arco de bichinha o arco de bichinha acabou a festa já chegamos em casa Arthur estava muito cansado acabou dormindo não aguentou nem abrir os presentes tadinho então a irmãzinha dele fez isso por ele, né, Julia? sim ela abriu todos os presentes eu não sei quem que deu não sei o que que é que ela ganhou só sei que ela a gente chegou ela jogou tudo aqui e abriu tudo olha isso aqui tá uma zona aqui no quarto da mãe e eu vou mostrar alguns presentes, né que eu ganhei pra vocês porque eu amo tanto esses presentes que eu ganho que eu acabo mostrando ô Julia, você gostou da festa? amei a festa fala obrigada por quem foi obrigada quem tá quem foi e tá assistindo esse vídeo que eu amei com muito carinho e amei com muito amor o presente que vocês me deram eu vou mostrar como eu vou falar agora eu amei com muito amor amei com muito carinho a pessoa que me deu esses presentes e tá assistindo então, a pessoa que tá assistindo e me deu esses presentes vai ganhar com muito carinho muito amor um beijo fala obrigada obrigada pra quem não sabe as pessoas que não foram pro meu aniversário são os meus amigos eu fiquei muito decepcionada mas tudo bem valeu a pena né mãe uhum